Eu acredito que já aqui na Terra, a Terra não tem tipo 10 mil anos a civilização, tá ligado? Já teve várias civilizações que já apareceram, já foram embora, já que nem, 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 nunca ficou sabendo, cara. Sabe, eu acredito. Dá pra notar que eu sou fã dos astronautas do passado. Como é que era o nome do cara lá que escreveu? O Eric Von Dunning. Eu assisti isso aí no cinema, cara, em 1972, cara, sei lá, quando saiu, assistava criança no cinema. Isso me influenciou muito, cara, em acreditar nessas porras. É, a lança das pirâmides, não sei o que. Não, tem coisa que é inexplicável, velho. Tem um bagulho lá na Bolívia que são as pedras H, tá ligado? É umas pedras em formato de letra H, são gigantescas, cara. Nunca vi. É, e parece, como é que é o nome daquelas peças que são fabricadas em sequência? Não, é, tem um nome isso aí. É, é, em série. Fabricado em série. Entendi. Elas são perfeitas, tudo assim, né? Igualzinho, idêntico. Igualzinho, idêntico com uma outra, assim, com, né, com umas, uns bagulho diagonal em laser, assim, umas furos de rotação, alta rotação. É, a cada Bolívia, é isso? Pedras H. Pedras H. Puma aí na tela, Gêzão. Puma Pulco. Puma Pulco. Puma Pulco, é. Caralho. E é interessante pra caralho, porque aí os caras pegaram todas aquelas pedras Hs gigantes, eles pegaram elas e transformaram aí, ó. Caralho. É. Caralho. E transformaram elas em uns cubos e começaram a montar pra ver o que era isso, cara, porque tá tudo desmontado, né? Parece que era uma bomba aí, destruiu tudo, cara. Tá vendo esses furos em diagonal aqui, ó? Isso aí é máquina de alta rotação. Como que faz um furo de uma pedra sólida, né, mano? É, com esculpina, com talhadeira de... E assim, idondinho, bonitinho, né, mano? Então é... Mas qual que é a explicação que os caras dão? Ah, outras tecnologias de outras épocas, né? Coisa de dez, sei lá, quarenta mil anos atrás, cara, não vai saber, cara. E o desbagulho mais louco que eu vi esses dias atrás, cara, foi um que os caras acharam uma peça, é, o povo historiador acharam uma peça enterrada a quinze metros de profundidade, é uma peça de alumínio. E o bagulho tem quarenta mil anos, cara. Como pode? É, e o alumínio foi inventado, sei lá, semana passada. Pode crer. E se eu olhando assim, é uma peça que fazia parte de outra peça muito maior, tá ligado? Que parece um dente de escavadeira. Eita. Loucura, né? E aí os caras, não, não sei o que, e não dá pra explicar. E não tá no museu porque os historiadores lá, os picas da galáxia, não conseguem explicar o que é aquilo, cara. E aí, ah, não existe, o que a gente não consegue explicar é... Vamos guardar, vamos guardar, né? Guarda. Mas como é que tu sabe se eles guardaram, então? Porque eu assisto lá o programa, né? É o History Channel. History Channel, cara. Tu já ouviu falar do Bob Lazar? É, já, mas não lembro quem é esse cara. Cara, ele, em teoria, é um físico nuclear. Ah, já, sei, já. Que foi contratado pela NASA, o governo, e aí ele teve a oportunidade de estudar naves espaciais, e aí ele meio que tentou revelar, mas aí ele foi caçado, aí os caras apagaram o histórico dele, e 50 anos depois ele continuou mantendo a mesma história, e aí ele tem vídeos e provas, e até hoje ninguém contestou esse cara, assim, sabe? Ele era um cara que realmente era um físico nuclear. e ele fala que, pô, esse cara tinha uma nave antigravitacional. Ah, acredito, cara. Acredito, acredito em tudo. Eu acredito mais nisso do que em Bíblia, velho. Do que em... Mas é da mesma ordem, não é? Ah, mais ou menos, viu, cara? Você pode falar que o Jesus é um alienígena, cara. Pode. Bom, se ele é Deus encarnado, ele com certeza não é dessa terra. Cara, uma coisa é certa, existia um cara chamado Jesus lá na Judéia, lá que pegou e atrapalhou os romanos, os romanos deram a pena capital pra ele, o cara foi crucificado. É, isso aí. E com a ajuda dos judeus lá, começou a atrapalhar lá, vamos lá pro fim desse cara, meu. Sim. Isso, Jesus histórico, existe, cara. Não. Mas o resto é a fantasia em volta de, ah, no terceiro dia. Ressuscitou. Ressuscitou, né? É meio doido isso aí, de acreditar. É, eu não acredito também, né? É, adão e Eva. Eu não acredito em sobrenatural. Não, mas aí adão e Eva, arca de Noé. Acho que esse baúlho do Velho Testamento é tudo alegoria mesmo. Mas a parte ali de Jesus, não tô falando que é, que é, tipo, todo mundo sabe que é verdade, não. Mas eu tô dizendo que é consenso, no entanto, que o Velho Testamento é alegoria pra caralho. É alegoria, mas aí os astronautas lá, né? Os ancientes, astronautas lá, os caras falam que tem um fundamento. É, que também acredito. Porque teve o dilúvio, em todas as histórias dos povos antigos tem um dilúvio, cara. É, na Suméria. É, povo mora muito longe um do outro, assim, tem a história do dilúvio, cara. Então é foda, cara. É legal isso aí pra ficar no ar, né? É, tu fica viajando. É, eu fico pirando geral, cara. Até porque ninguém sabe o que realmente tá rolando na vida, né? A gente só tem incógnitas, não tem respostas. Eu sei, eu sei. Isso tá rolando um apocalipse da Bíblia, cara. Não é um apocalipse da Bíblia que tá rolando, velho? É um pouco, né? 400 mil pessoas, um falso messias no rolê, fazendo merda pra caralho. Falso messias aí, velho. Falso messias, cara. Esses dias tinha uma horda de gafanhoto atocando na Argentina, vindo pro Brasil. Tá vendo? Peste. Caralho. É, bem louco, cara. Então o anticristo é brasileiro, mano. Olha aí que deprê. Pô, tinha que ser, né? A merda, tudo acontece nessa porra desse país, né? Não, tudo acontece nos Estados Unidos. Nunca viu Power Rangers? É verdade. No Japão, Japão. É, no Japão. Monstro é no Japão, velho. Monstro é no Japão, cara. Os nossos monstros...